Música Meus amigos de todo Brasil que acompanham o nosso canal Armazém do Acordeon Olha que maravilha de instrumento que eu quero apresentar aqui para vocês Essa é uma Todeskine Super 8, seno verde, já eletrificada Bora lá ouvir um pouco do som do instrumento Música Música Chegadão pessoal, quem comprar esse acordeon vai levar na mala nova Que eu acabei de tirar da embalagem agora, olha só que maravilha Com o nome e o brasão Todeskine na tampa O instrumento lindo, lindo, lindo E com a mala nova, linda, linda, linda Pessoal, olha que maravilha Acordeon já vai eletrificada, eletrificação profissional Oito cápsulas aqui na tampa, olha Que maravilha, controle de volume dos baixos Independente do volume do teclado Aqui olha na chavinha Olha o fole do instrumento Novinho fole, lindo, lindo, lindo Material tudo feito com material italiano Linda, linda o instrumento Eu quero mostrar para vocês um pouco dos timbres de voz que tem o instrumento Música Esse é o musete Afinação perfeita Teclado original super macio Segura aí, assiste esse vídeo até no final Para você assistir o vídeo da parte interna do instrumento Vale a pena Aqui ó, mais detalhes do instrumento É só você me chamar no meu WhatsApp E para você visualizar as fotos bem bacana No site da loja armazém do acordeon.com.br Está no mercado livre, no LX, no Facebook Vamos aqui, continuando Esse é o clarinete Olha a pressão de fole do instrumento Olha só Olha Vazando nada Se tirar a mão não vai Nem para frente nem para trás Esse é o harmônio Esse teclado é aquele riscadinho, amarelinho Original Esse é o maçom É o grave Pessoal, eu conferi a afinação do instrumento Todo Não tem uma voz presa, entupida, desafinada Olha só a leveza que está As vozes, o som bem soltinho Fiquei três dias só na afinação desse instrumento Olha, que maravilha As palhetas tudo no ponto Não tem som preso Som narrado Nada, nada Olha o violino Que violino maravilhoso Eu sempre comento aqui pessoal Eu não sei tocar praticamente nada Aqui só boa vontade para vocês Ouvir um pouco dos timbres de voz Que tem o instrumento Acredito que seja interessante Olha o violino dela é lindo Aqui é o master Também conhecido como natural E ela tem o desarme lateral Que eu coloquei também O instrumento ficou topíssimo Natural O próximo é o É o órgão Agora Oboé Acordeon Piccolo Aqui ó E aqui o desarme Para quem não sabe Essa cordeola foi feita em fevereiro de 1960 Deixa eu falar Olha no seu olho um minutinho aqui Rapidinho A selo verde Nenhuma tem desarme lateral Ou desmanche lateral Como é conhecido também Aquelas que tem foi feito depois Em alguma oficina Igual essa aqui A selo verde foi fabricado Entre 1955 A 1964 Foram feitos a selo verde Que eu vou mostrar o selo aqui atrás Todas elas não tinha o desarme lateral Então aquelas que tem foi feito Foi colocado depois A selo amarelo Que foi de 1965 A 1971 Quando a fábrica pegou fogo Aí ela sim Tinha o desarme lateral E tinha cinco registros nos baixos Essa aqui eu fiz muita coisa Nela Troquei o fogo Olha só que maravilha de fogo Troquei a tampa Aqui a tampa original dela Essa aqui ó Pessoal Isso aqui saiu em desuso Né Isso aqui abafa muito o som Então eu troquei E coloquei essa Três losangos Também conhecido como Tampa gaúcha Linda Eu transferi até a captação Que estava naquela tampa Eu coloquei nessa aqui Essa acordeira Era uma super 7 Pra quem não sabe A super 7 A única diferença Porque ela era Tinha sete registros No teclado E não era oitavada Então essa era a única diferença Delas O que eu fiz Eu oitavei ela Coloquei os picos E coloquei a máquina original Da Todeskino Com onze registros Igualzinho da super 8 Por isso que ela virou uma super 8 Mas eu tenho a super 8 original Aqui na loja Que veio Foi fabricado Com a máquina de onze registro Com o pico De fato Que não tem o som Que essa tem Pessoal Essa é uma cordão Diferenciada Isso é igual o carro Tem uns que Vem diferente Melhor do que os outros Essa aqui é o carro Quem quiser tirar dúvida É só vir aqui na loja Eu convido você Assiste esse vídeo Até no finalzinho Eu fiz um vídeo De 5 minutos Só da parte interna Dela Vale a pena Você assistir até no final Pra você ver O musicamento Os números de série O folha, a parte interna A captação, tirei a tampa aqui Mostrei a captação do lado interno Da tampa Vai na mala original Frete grátis pra todo o Brasil Quem faz, paga toda a vista Vamos continuar aqui nos baixos agora Eu já mostrei o site da loja Pra você entrar em contato comigo Meus telefones Deixa eu focar o telefone aqui Pessoal, olha o som da baixaria Desse instrumento Que baixaria macia Que som mais som do som alto Ela tem um chamamezeiro aqui O natural A super oito vinha com dois registros Independente A selo verde E a cinco registros A selo amarelo Essa é a mesma máquina de registro Da de dois registros Só que é um registro que faz dois Ó, o termo natural Ó Tá vendo que maravilha? Bota Pressão de fole Afinação Não tem uma baileira quebrada Muito bonita Nada, nada Até os picos dela Desarme São poucas super oito Que tem um desarme Super oito que eu falo selo verde Porque a selo amarelo tem Mas a selo verde não Essa é a haste redonda Lá no finalzinho do vídeo Você vai ver o vídeo Eu tirei a tampa aqui E mostrei o sapatilhamento Fole novo Tampa nova Deixa eu mostrar mais Os detalhes do instrumento A alça Tá no plástico Personalizada Novinha Agora mais interessante Olha atrás Aqui no instrumento Pra você Você vê o estado Que tá o instrumento A alça nova também Acabei de colocar Protetor novo Eu que coloquei aqui Pessoal Coloquei os botões De pressão Um pouquinho a hora Vou tirar ele aqui Pra você ver Olha só o estado Que tá esse instrumento Esse protetor também Esse é um protetor lateral Aquilo que eu tirei É um protetor de fole Olha o estado Que tá esse aqui Pessoal Tá como novo Instrumento aqui Aqui o selo verde Olha que maravilha Aí ó Pessoal Feito em fevereiro De 1960 Lá no vídeo Na parte interna No finalzinho Você vai ver Escrita lápis Do jeito que toda esquina Escrevia né Tá aqui ó Lá dentro Dia 2 Dia 5 de fevereiro De 1960 Que foi feito o instrumento Pessoal Fole novo Tampa nova Tampa de alumínios Esse aqui não é pintura Pessoal É igualzinho A original Que veio da fábrica Celuloide E tudo mais Eletrificação Teclado original O que não é original No instrumento O que que é Silvio Olha É a tampa O fole As alças É isso Só que é novo Olha só Que lindo Que tal instrumento Olha só Pesei ela agora Coloquei na balança 10 quilos E 700 gramas Acordeu muito leve Por ser uma quarta de voz Deixa eu colocar aqui Pra você Medir o teclado dela Pra você Ver o real tamanho Ó 47 de tecla a tecla Toda super 8 O tamanho padrão O tamanho único 50 e meio Bruto Pessoal Mas pensa Num acordeão Boa de som Eu vou ficando Por aqui Agora eu vou deixar Você com o vídeo Da parte interna Não esquece Que vai na mala Novinha Novinha Acabei de tirar Da embalagem Uma mala Personalizada Eu envio ela Pra qualquer lugar Do Brasil Com frete grátis Quem faz Pagamento à vista Ah Silvio Pagamento à vista Como que é TED Transferência bancária Ou Pix Ah mas eu queria Comprar no cartão De crédito Tem jeito Parcelado Tem Tem No Mercado Livre Ou no site da nossa loja Armazém do Acordeon Aqui ó Só que eu já não consigo Dar o frete Tá pessoal Quando você parcela No cartão E paga no cartão Eu já não consigo Dar o frete Você que Infelizmente Tem que pagar o frete Porque eu tenho que pagar Uma comissão Para financeira O que mais Que mais que eu vou Falar do instrumento Desarme Lateral E já Eletrificada Eu vou Ficando por aqui Você vai Continuar E agora Com o vídeo Da parte interna Só pra você ver Que instrumento Que qualidade Que tem esse instrumento Assiste aí Agora aqui comigo Pessoal A parte interna Da cordeão Vamos começar Com o musicamento Da parte do teclado Quarta de voz Tá aqui os quatro castelos Olha a limpeza Das palhetas Que maravilha Que tá Olha só Os corinhos Todos foram trocados Eu que troquei Coloquei tudo novo Olha só Do lado de cá Olha o alinhamento E a limpeza Enceramento Tudo bem bacaninha Nada Fora do lugar Pessoal Afinação Confira e tudo A parte dos baixos Também troquei Todos os corinhos Coloquei Corinhos especiais As palhetas Todas originais Ó Que maravilha Olha a madeira Ó O plugue Da captação O alinhamento Dos corinhos Olha aí Que beleza Pessoal A alça nova Tá no plástico Acabei de Colocar agora Olha só Como que tá Pequenos sinais De marcas de uso Né pessoal Que as vezes Se eu aproximar a câmera Vocês não conseguem Enxergar Selo verde Por ser fabricado Na década de 60 Ela foi fabricada Em fevereiro De 1960 Daqui a pouco Eu vou mostrar Pra vocês Como a maior parte Do sanfoneiro Sabe A selo verde Foi fabricada Entre 1955 Entre 1955 A 1964 Essa foi fabricada Em fevereiro De 1960 Alças nova Tá no plástico Personalizada Protetor novo Com T De toda a esquina E também novinho Personalizado Foley novo Pessoal Olha o foley Que maravilha Tá até estralando ainda Que lindo Aqui tá A fiação Da captação Já toda instalada Foley novo Pessoal Olha só Nós que fizemos aqui Olha que lindo Que ficou esse foley Ele é vinho Olha o número De série 53651 Também cravado Na cantoneira Do foley Aqui o teclado O teclado Todo original É aquele riscadinho Olha que maravilha Olha a macia Esse que tá Os registros Ó Desarme lateral Que nós colocamos Aqui também Porque a original Não vem com Desarme lateral Pessoal Nós colocamos Esse desarme Pro instrumento Ficar mais encorpado Ainda Sapatilhamento Ó Aste redonda Que é a selo verde A selo amarelo E tem a haste Retangular Que foi fabricada A partir de 1965 Os feltros Da sapata Eu troquei Todos também Porque já tava Um pouco compactado Um pouco ressecado Então troquei Todos os feltros Da sapata Novinho Novinho Só a parte metálica Que é toda original Olha só A bateria Da captação Consegui Esse espaço Aqui pra colocar Ela aqui Eu sempre gosto De colocar Debaixo da tampa Do teclado Fica mais fácil De substituir Na hora que a bateria Acaba Olha a parte interna Aqui do teclado Olha a data De fabricação Não sei se dá Pra vocês enxergar Aí Dia 5 de fevereiro De 1960 A Todesquina Escrevia lápis Tá aí o número De série Tudo original Também Aqui esse protetor Foi nós que colocamos Esse protetor Lateral Ela não vinha Com esse protetor Isso aqui É uma invenção Nossa Aqui do armazém Do acordeon É igual Esse desarme Lateral Também é uma invenção Nossa aqui Do armazém Do acordeon O instrumento Ainda fica melhor Ainda né Aqui tá a tampa Dela ó A tampa Que você vai receber Ela é essa nova Aqui ó A 3 losango A original dela Era essa aqui ó Mas esses abafadores Ficaram obsoletos Com o passar do tempo Então a gente Descarta esse modelo De abafador E sempre faz Essa tampa nova Da Todesquina Detalhe Chapa de alumínio Igual a original Que vem nela Aqui é celuloide Não é pintura Igualzinha Que vem nela Já vai eletrificada Eletrificação Com 8 cápsulas Com a eletrificação Topíssima Então você vai receber Nessa tampa Olha a mala Personalizada Acabei de tirar Da embalagem Agora Você vai receber Nessa mala E eu convido você A inscrever no canal Da loja Pra você não perder O próximo vídeo Olha que maravilha Que vai ser postado Aí A próxima Vou conferir a afinação Fazer um pulimento Olha tanto que Essa cordinha é linda Pessoal Ela é um escandalo Império Em terça de voz Cutuca aí Com a ponta do dedo Escreva no canal Pra você não perder O vídeo dela Se você puder Dar um joinha Também te agradeço Do fundo do coração Compartilhar Nos seus grupos De amigos No whatsapp Também não faz mal Nenhum Pessoal Linda linda Não é Então escreve No canal Pra você não perder Então mais uma vez A tampa nova Que nós fizemos Pra ela A tampa linda Linda Topíssima Já vai eletrificada Ela chegou Com essa tampa Pessoal Inclusive Tá até o furo Da captação Aqui Que eu passei A captação Pra cá Tá vendo aqui Olha o outro furo Que tava aqui Passei a captação Pra cá também Fiz a tampa nova E mudei a captação Soltou mais o som O som dela Ficou mais aberto O volume do som Ficou Aumentou 30% A hora que você troca A tampa O instrumento Vira outro Pessoal Então tá aí Enviemos pra todo o Brasil Com frete grátis Quem faz pagamento À vista Teclado originalíssimo Olha aí Que maravilha Sapetilhamento Olha como que tá A limpeza do instrumento Fole novo Pessoal Vou falar É difícil Arrumar uma super 8 Assim viu Essa aqui Eu trabalhei nela Faz um mês Trabalhando nessa acordeon Mas olha o jeito Que ela ficou também Olha aí O musicamento Do instrumento Olha os corinhos Todos alinhadíssimos E todos novinhos Novinhos Ó Eu que recortei Cada um deles Feito sobre medida Olha o carimbo Da Todeschini Olha o número de série Número de série Aqui no castelo Número de série Aqui na cantoneira Do fole Número de série Na mesa Do teclado Aqui ó Olha o número de série Pessoal Quem levar Vai levar uma relíquia Para casa Olha as alças Mais uma vez Protetor com T Personalizado De Todeschini Isso aqui é a invenção Nossa aqui Do armazém do acordeon E não esquece Que ela vai nessa mala Novinha Que eu mandei Personalizar Até o O brasão Da Todeschini Na tampa Pessoal Frete grátis Para todo o Brasil Quem faz pagamento À vista Enviemos para todo o Brasil Com frete grátis Para quem faz Pagamento à vista Se você quiser Parcela no cartão Você compra também Mas eu não consigo Dar o frete O valor está No próprio título Do vídeo Um grande abraço A todos